Polícia Federal cumprindo o mandato de prisão na região, de quem se trata e qual a acusação? O casal, o Sandro Cássio e a Lígia Andi, a sua esposa. Eles estão sendo investigados por tráfico de entalpecentes, tráfico de drogas. Esse casal foram conduzidos, foram presos aonde, doutor? Foram presos no sítio que reside aqui em Garapé Grande, no sítio que tem aqui, bem na entrada da cidade. Doutor, há relatos que eles traficam droga em grande quantidade. Eles recebem essa droga em grande quantidade, inclusive. De onde é expedido esse mandato de prisão? Olha, o mandato de prisão foi expedido pela Justiça de Rondônia, da Justiça Estadual de Rondônia. E maiores detrás da investigação em si, realmente, da questão de quantidade de drogas, só o pessoal da superintendência da Polícia Federal em Rondônia pode ser isso aí. Mas tudo leva a crer que foi uma baixa grande no tráfico de drogas aqui na nossa região? A gente quer acreditar que tenha contribuído para isso. Existe alguma, nessa ação da Polícia Federal, drogas foram apreendidas também ou não? Não, não houve a pressão de drogas local. Não houve a pressão de drogas local. Não foi encontrado nada em relação ao tráfico na residência deles. E qual o procedimento a partir de agora? Não, o mandato de prisão foi cumprido, eles vão ser recolhidos agora no sistema prisional. E vai ser feito também um flagrante de posse legal de arma de fogo por conta do Sandro, porque ele tinha uma arma em casa, mas não tinha um registro. E vai ser recolhido no sistema prisional. Essa é a providência. Os suspeitos já dão em passagem pela polícia? Rapaz, eu não tenho essa informação para te passar, porque eu só estou realmente cumprindo esse mandato. Agora que vai ser feita as pesquisas. Mas eu acredito que não. Acho que ele não tem passagem pela polícia ainda. Nem ele, nem ela. Obrigado. Obrigado.